Eu sou um louco forasteiro à procura do amor Galera, começando mais um vídeo por aqui, tá bom? Hoje vou tirar os cabeçotes do motor desse Opala, tá bom? O seu Opala aqui vai entrar uma mecânica V6, 4.3 V6, tá bom? Então vou estar desmontando, esse motor vai inteiro para a retífica Só que, porém, eu estou fazendo uma análise técnica antes de mandar para a retífica Para não ter surpresas depois, tá bom, galera? Mas antes, já deixa aquele super like aqui no começo do vídeo, tá bom? Compartilha com todo mundo, se inscreva, ativa o sininho E se quiser ser membro, galera, com R$ 2,99, seja membro aí O canal tem acesso a conteúdos exclusivos Bom, galera, seu Opala chegou para mim semana passada Ele veio lá de Maringá Já fiz algumas coisinhas no motor Comecei a desmontar, hoje eu vou tirar os cabeçotes dele Fazer uma análise nos cabeçotes E ver no que vai dar, né, galera? Para você que está chegando agora também Tem um Ratt Rod V8, um Fuscão aqui montando também Tem a minha caravan que vai entrar aquela mecânica V6 E agora eu vou ali tirar os cabeçotes E já já eu volto mostrando para vocês como que está, hein, galera? Eu sou um louco forasteiro à procura do amor Eu sou movido à gasolina Bom, galera, já tirei os cabeçotes aqui, tá bom? Aparentemente, esse motor foi mexido há pouco tempo, tá? Eu vou estar mostrando para vocês os cabeçotes já estão ali Mas você vê, né, que a coloração do pistão dele foi limpo, né, os pistões, tá? Ele já foi um motor que já foi encamisado todos os cilindros, tá? Todos os cilindros dele já foram encamisados Tá? Os seis cilindros dele já foram encamisados Tá vendo? Então o motor já foi encamisado Os pistões estão na medida standard, tá? Acho que desse lado aqui que dá para ver um Está marcando Olha lá, está na medida standard Lá, Soloi, tá? Não é original Tá? Então já foi encamisado esse motor, ó Inclusive, tem um aqui que eu vi que está bastante alta a camisa Que é esse daqui, ó Está bastante alta Olha, escuta o barulho do meu dedo Está bastante alta a camisa Tá? Esse pistão aqui em si está com folga Tá? Não sei se dá para vocês verem aqui Olha lá, na parte de cima está com uma boa brecha ali aberta Esse daqui está com um pouquinho menos Tá? Só que Já identifiquei que esse daqui, ó Ele caiu alguma coisa aqui dentro, tá vendo? Olha, funcionou com alguma coisa de metal aqui dentro Machucou o pistão Desse lado aqui, ó Deixa eu ver se é esse daqui Esse daqui, ó Bem machucado Acho que foi esse daqui Deixa eu ativar o flash para ver, galera E esse daqui também Com algumas marquinhas De coisa Caiu aqui dentro, ó Galera, ó Tá? E tem um sinalzinho que estava Ali Consumindo um pouquinho de óleo, né? Essa carbonização aqui é típica Aí de queima de óleo, galera Bom, já desmontei, né? Esse motor vai para a retífica Aí a retífica vai fazer as medidas finas E ver se dá para aproveitar os mesmos pistões Talvez só uma troca de anel Blue new cilindro Que foi feito um encamisamento Total Desse motor, né, galera? Então eu já estou desmontando Para fazer uma análise técnica, né? Aí eu consigo já identificar algumas coisas Se tiver que fazer alguma mudança No motor já peça a retífica É... Vou tirar também já os tuchos hoje Também Tirar essa tampa da frente Tirar a correntinha E se der tempo Eu já vou virar ele Também para me ver as medidas De bronzinas Bom, vamos lá no cabeçote, galera Que eu tenho que mostrar algumas coisas Para vocês Alguns erros, tá? Erros grosseiros aí Típico de mecânico Porco, tá? Peppa Pig Vamos falar aí A mecânica A mecânica correta Brasileiro correta Bom, galera A parte de juntas de cabeçote Aparentemente Foram trocadas há pouco tempo, né? Provavelmente foi quando Enfimizou esse motor Tá? Pouco tempo assim, né? 2, 1, 2 anos atrás O motor rodou um pouco Desculpa o barulho Tá bom, galera? É... Então foi trocado Pode ver que ela tem a aparência de novo Pode ser que tenha Se trocar até mais tempo, né? Só que o que o mecânico fez, galera Na hora de montar Ó, repara nas roscas Montou os parafusos do cabeçote Tudo, tudo, tudo Com trava química, tá? Prisioneiro de cabeçote, galera Não se monta com trava química Tem que ser duplificado Antes de montar Para que tenha um aperto correto A trava química Em cabeçote Só dá torque falso, tá? Tava com trava química Porém, tava com um aperto Um pouco mais Um pouco menor Do que tinha Que tá Tá bom, galera? É um dos erros Já que eu encontrei Tá? Tem que fazer a limpeza Desses prisioneiros É... Limpeza das roscas lá E ver se dá para aproveitar Esses prisioneiros Talvez tem que fazer a troca Desses prisioneiros, tá bom? Porque tem uns aqui Que eu vi Que começou Que ele puxar A rosca, tá? Você vai apertar Começa a dar o torque Galera, a trava A rosca, ela trava Química, né? Porque ela sente Um atrito ali Então Dá aquele aperto falso, tá? Outro erro, tá? Os cabeçotes estão bonitos, tá? É... Dei um Só isso daqui Dá a impressão Que ele tava com uma queima Um pouco mais É... Como posso falar Mais... Pobre, tá? Mas estão bonitos Tem que fazer a conferência De sede certinho Tá? Dele É... Uma coisa que Tá montada errado Nesse cabeçote também As velas, galera Colocaram velas normais Com arruelas Nesse cabeçote, tá galera? Funciona o carro? Funciona Mas não funciona De uma maneira correta Porque a centelha Não dá No local Que tem que dar Tá bom? Olha o tanto Que essa vela Tá coada pra dentro A centelha tem que dar Nessa reta aqui, galera Tá? Pra dar A explosão Correta No motor Pra formar o vórtex Né? E olha o tanto Que ela tá lá pra dentro Galera Então são as velas Erradas, tá? Foram montadas Essas velas Provavelmente aqui Eu não vi o código Delas Deixa eu ver Se consigo ver Alguma aqui Bosch Deixa eu do outro lado Aqui O código Não dá pra ver Depois eu tirar pra ver Provavelmente são Do Vectra Ou do Astra Essas velas aqui, tá? Então Foi colocado As velas erradas Tá? Tem que se corrigir Esse daqui vai trocar, né? No caso das velas Os cabeçotes Aparentemente estão bons, né? Só vai ser mandado Pra retífica Pra fazer conferência De plano, né? Qual Eu falei Parte de Prisioneiro Tem que ver Se dá pra reaproveitar Né? Os prisioneiros Que montaram Com trava rosca, galera Nunca faça isso Se for mecânica Nunca faça isso Prisioneiro de cabeçote Depende De De estar bem Lubrificado Na hora de apertar Ele dá o aperto Correto Você coloca A trava química Lá Tipo Se ele tem que dar Tipo Um quarto de volta Pra dar O torque Que precisa Ele vai dar Um pouco menos A trava rosca Vai travar, né? O parafuso Vai te dar Um torque Falso, né? Então Como eu falei Parte Aparecemente Foi mexida Pelo menos Os cabeçotes Foram mexidos Há pouco tempo Né? Parte Dos pistões Tem marca De De batidas, né? Nesses pistões Alguma coisa Caiu dentro do motor E ele funcionou Com a sua peça dentro Talvez um parafuso Uma porca Ali Dois pistões Com sinal De folga, tá? Já foi encamisado O bloco inteiro Ah, bloco Camisado não presta, galera? Existe muitos blocos Originais Vem encamisado Esse daqui No caso, não Mas esse daqui Ele já foi encamisado Os pistões Voltou pra medida Standard, tá? Então, todo standard Talvez vai ter que mudar Medida pra 0,25 Se tiver que fazer Tá? Vai depender da retiva Talvez a retiva fica médio Ali, vê que tá dentro Da tolerância Dá pra usar a mesma coisa Se não Talvez trocar Mas é Eu acredito que não Tá? Depois eu vou tirar os tuxos Pra conferir Porque esse tuxo aqui Tava marcando A vareta de válvula, galera Então Vai fazer a conferência Igual eu falo Todo motor Vou mandar pra retiva Sempre o desmonto primeiro Já pra ver Se tem algum erro Pra me informar A retiva Que tem retiva Que vai lá Monta e desmonta Da mesma forma E acaba continuando Com o erro Então eu Todo motor Eu desmonto, né? Pra depois Já mandar pra retiva Falando Eu tenho que fazer Isso, isso, isso Eu quero com tanto De folga Eu quero Tipo Todas as especificações Corretas O motor O motor de válvula Vai ser feita a conferência De cabeçote Conferência de cilindro Bronzinas Virabrequim Vai ser feita a conferência Por completo Acho que amanhã Eu já tiro Vou tentar hoje Já tirar o virabrequim Mas se não amanhã Então Já fazer tudo Que tem que fazer nele Pra ele entrar no Opala Já pronto Pra funcionar, galera É um motor Que ficou muito tempo parado Tá Ele tem bastante Detritos de roedores Dentro, né? Acho que aqui Não vai dar pra ver Tem bastante fezes Quer ver? Olha lá, galera Bastante fezes De roedores dentro Do motor Tá É E todo mundo sabe Que urina De roedor É complicado Inclusive Aqui nas varitas de válvula Algumas teve o O contato, né? Com a urina Deixa eu ver se consigo focar Olha lá, galera Corroeu tudo As varitas de válvula Tá O proprietário me informou Pra se vai mandar Um jogo de varitas novas Que é trocar todas Né? A varita do motor 350 é o mesmo Tá Só vem com 4 varitas a mais, né? Aquele é 8 cilindros Aquele é 6 350 é o mesmo varita Tá Bancinho de válvula 350 nada mais É que um Vortec Com 2 pistões A mais, tá Bom, agora eu vou Já dar uma adiantada aqui, galera E você é mecânico Pelo amor de Deus Vou falar mais uma vez Não monta Prisioneiro de cabeçote Com trava-rosca Tá Com rosca química Dá problema Dá aperto falso Aí Você sabe que a culpa Cai em cima de você, né? É Pistãozinho aqui Ó Esse daqui Ele tá bem limpo Tá Mas o tom Começando A carbonização É idêntico Com o motor Foi mexido Há pouco tempo Tá Esse cilindro aqui Inclusive Tá Até esquecendo De mostrar pra vocês Deixa eu ver se vocês Consigam ver Ele tem uns micro riscos Tá Esse daqui Deixa eu ver se eu fico Fresh Ó Tem um risco Esse daqui É risco Ele desce lá pra baixo Tá Por isso que eu acho Que vai ter que fazer A retífica dos cilindros Tá Esse daqui Tá com um pouco De folga Limpo Um pouquinho mais tá Mas esse daqui também Esse daqui já tá um pouco Mais justo Tá lá Bem as marcas Tá vendo? A retífica vai ver lá Vai falar se Se dá Pra reutilizar Né? Porque tem a tolerância Né? E eu acredito que vá Dá pra usar os Os mesmos pistões Né? Dá pra usar Menos custo Ao proprietário Né? É Depois a parte De adaptação É fácil Né? Agora já vou Acabar de Adiantar E vendo O que vai dar Galera Esse daí Tá bom Ficando por aqui É Tirei os cabeçotes Já pra fazer análise Galera Tudo que eu tô fazendo Eu tô tirando Já analisando Marcando Tudo que tem que fazer Já pra mandar Pra retífica Já com a lista Tá Tem que fazer isso Tem que conferir Cabeçote Igual as cabeçotes Aparentemente Foi mexido O bloco já foi encamisado Talvez o motor Foi feito pelo inteiro Um tempo atrás Mas tem que fazer A conferência Né? Certinho Pra ver Que tá tudo Nos conforme O motor ficou Muito tempo parado Também Tem um cilindro Que tem sinal de risco Então Já deixando tudo Catalogado em vídeo Catalogado Em anotações Pra que não haja Erros Tá bom galera É muito importante Isso daí Pra você mecânico Mesmo que você não tenha Canal no YouTube Que não tenha Coisa pra sua própria Segurança Vai desmontando Filmando tudo Pra depois Lá na frente Não ter converseiro Beleza galera Ficando por aqui Tamo junto Fui